O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou ainda que vencidas as incertezas do momento, como a votação dos vetos, a capacidade de recuperação da economia será rápida. Eu acredito que nós vamos ver maior estabilidade no dólar também. É difícil, impossível fixar a taxa aqui ou acolá, o patamar, mas eu tenho certeza que essa volatilidade maior também vai se esvair na medida que algumas questões, por exemplo, a votação dos vetos, o próprio orçamento, forem devidamente equacionadas. Então, estes são os elementos que vão permitir a gente começar a recolher os frutos do que já foi feito. E esta é a estratégia de crescimento.